Olá pessoal, quero esclarecer aqui uma dúvida que muitos têm, eu mesmo também já tive essa dúvida com relação a arpejos. Se a gente pegar, por exemplo, uma progressão de acordes, um Fá sustenido menor Fá, Lá, Dó, Fá, Lá, Dó sustenido, aí vamos pegar aqui um Dó sustenido menor com baixo em Mi então sabemos que Dó sustenido, Dó sustenido, Mi natural, Sol sustenido. Vamos fazer esse Dó sustenido com baixo em Mi então será assim, aí Ré maior, é um Lá maior aqui com Dó sustenido embaixo, Si menor, Lá, Si menor aqui Si menor e vamos aqui em Mi. Então a sequência será essa aqui, a introdução de uma música fugiu o nome aí. Então, Fá sustenido menor, Dó sustenido, menor com baixo em Mi Ré maior aqui na função fundamental, Ré faço em Lá, Ré Fá, Lá maior com baixo em Dó sustenido né, aqui o Lá maior aqui, então tá tendo a sua, com a sua terça maior no baixo, aí Si menor, né, vou pegar aqui o Si menor 7 aqui, ó, Si menor 7 e Mi maior. Então, nós vamos trabalhar com esses acordes com a mão esquerda na posição aberta, então Fá sustenido nós vamos passar aqui na sua posição fundamental, né, Fá sustenido menor, nós vamos passar a terça pra aqui, uma oitava acima, né. Então, em vez de a gente fazer assim, ó, é, ó, vamos fazer, ó, fazer assim. Em vez de a gente tocar o Dó sustenido aqui, nós vamos fazer a mesma coisa do outro acorde. Então, quando o acorde está na posição fundamental, que aqui, né, estamos aqui no Fá sustenido menor, né, então eu vou pegar a nota do meio, que é a sua terça menor e vou tocar aqui, ó, vamos pressionar o pedal, podemos fazer aqui, ó, pressiona o pedal, toca o seu baixo, ó. Então, estamos tocando aqui a terça aqui. E no caso do Dó sustenido, como vamos tocar ele na posição aberta? Então, se tenho aqui um Dó sustenido aqui com baixo em Mi, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Sol e tocar aqui. Eu vou pegar também a nota do meio, que é a nota Sol sustenido e vou tocar aqui em cima. Então, como ficaria, né, vai ser Mi, Dó e Sol, ó. Em vez de eu tocar aqui o Sol aqui, ó, Mi, Sol sustenido e Dó sustenido, esse acorde de Dó sustenido com baixo em Mi, empiando o Sol, nós fazemos isso. Tocamos o Mi aqui, que é a sua terça menor, vamos tocar a fundamental, que é Dó sustenido e Sol, que é a quinta, e vai ficar assim, ó. Então, melodia. Agora vamos ver como fica com os acordes abertos. Vou tocar a composição, os acordes na posição fechada, arpejando, e vou tocar na posição aberta, arpejando também. Desculpa. Então, pessoal, vamos tocar agora a composição na posição aberta, né? Então... Então... O Si com sétima, o que eu fiz aqui, né? Então tem aqui o Si, né? Si menor sétima. Então, pegamos aqui, ó. Tocamos a... Tocamos aqui a primeira, a quinta, a terça menor aqui, ó. Aqui pulamos a sétima, né? Aí vamos tocar a sétima aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá essa frase aqui, ó. Então, primeira, quinta, a terça menor aqui. E, de vez, pegamos essa sétima aqui, nós façamos ela pra cá, ó. No caso, o acorde Si com sétima na fundamental, né? Si, Fá sustenido, quinta, terça menor, sétima, né? Que é o Lá. E o Mi, nós vamos fazer uma... O Mi maior está sendo tocado na posição fundamental, mas aqui nós estamos fazendo uma variação, tá bom? E o Mi maior está sendo tocado na posição de E o Mi maior está sendo tocado na posição de A música é perto, quero estar. Então, pessoal, está aí dando as dicas, né? Então, nós podemos treinar primeiro uma mão, inicialmente, os acordes arpejando em forma de tríades mesmos, né? Tocando aqui a terça do acorde no meio, né? No meio aqui da fundamental e da quinta. E depois nós vamos tocar, passar essa nota do meio, né? Para termos uma sonalidade mais aberta para a região mais aguda, né? Para soar melhor. Porque, geralmente, esses acordes arpejados nós tocamos na região mais grave do teclado. Então, se a gente for tocar aqui, um Fá aqui, ó, não fica legal, porque aqui os sons são mais graves, né? Então, a gente tem a necessidade de abrir mais o acorde, ó, né? Fá aqui, ó, Fá aqui menor, ó. Viu aqui, ó, o Lá, né? Então, ó, estou aqui, ó, Lá. O que eu fiz aqui? Lá com baixo em Dó sustenido. Igual de tocar o Mi aqui, nós passamos o Mi para cá, ó, tá aqui, ó. Então eu já estou aqui em Ré Ré maior aqui na fundamental Ré, Lá, Fá sustenido Aí vou cair no acorde de Lá Maior, então eu vou pegar o que? Eu nem tiro o dedo aqui do Lá, eu já pego aqui o Dó sustenido Que é o Lá maior Com baixo em Dó Então está aí as dicas Depois Falarei aí Mais detalhes aí sobre Esse assunto Então até a próxima oportunidade Que Deus nos recebe